fala pessoal beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o destiny 2 e hoje tivemos atualização atualização aqui do solstício de 2023 que chegou tá aqui ó tela inicial do jogo olha que bonita nave olha que da hora as armaduras também tá muito bonita aqui você traz três classes tá pega seu cartão de evento com eva levante na torre ou alba de jornadas no seu navegador já tá aqui direto no personagem tá vamos ver aqui jornadas solstício não tem que pegar lá velho não é que não destino fale com a eva levante vamos lá ver já vamos ver como que vai ser essa atividade e estamos no início do vídeo galera já vai lembrando de deixar seu like beleza para dar uma fortalecida no canal se inscreva caso ainda não seja inscrito beleza e ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhuma novidade agora vamos lá chegou o armamento aqui da precursora honras douradas aqui a dorknanoi que bonito mano tipo um comandante da hora 1500 pratas peraí antes de vamos dar uma olhadinha aqui na loja antes de deixar o que que tem aqui ó ou 6 mil 6 mil dessa ah dos solstícios anteriores do arcano bonito também é desse ano tá muito bonito gente olá bom vamos ver poeira que temos aqui ó uvies olha que bonito e temos essa nave é diferente o quadreciclo olha que da hora é diferente tá bora olha aqui olha a torre e vamos aqui a eva a velha eva tem algo especial para você opa ah tá bora peraí eu já ganhei p eu já ganhei coquei peraí vale aqui com a eva Tá, deixa eu pegar aqui Tá Olha que bonito Velho Rosa 200 Olha Tá, mas pera aí Ó Deixa eu ver se tem uma diferença Do Loja Deixa eu ver o negócio Deixa eu ver se o meu tá brilhando Ah Tá, tô entendendo A diferença que é a O A arma Armadura Em si Ela fica com os efeitos da Ah Tá, tá, tá A diferença Mas porra É uma diferença tão pouca Acho que nem compensa Velho Comprar o Olha que bonito Velho Tá Tá, vamos Vamos lá fazer as atividades rapidinho Vamos ver qual vai ser Deixa eu ver o que tem aqui de da hora Tem nada aqui Pegar uns contratinhos aqui com ele Ele dá uns contrato aí Sempre bom Tá Destino Vamos ler certinho O que nós temos que fazer Concluo a atividade da festa da fogueira Para transferir suas folhagens Tá Festa da fogueira É aqui mesmo Já mais Deixa eu ver se tem que usar alguma É, não deu pra ver Mas tudo bem Vamos Cheio dos fantasminhos Luvas Luvas Ensolaradas Deixa eu ver se eu tenho que estar usando A roupa deles Porque se eu tiver que estar usando Eu tenho que ir Com a armadura Ensolarada Equipada Concluo a atividade da festa da fogueira Ah Tá Aí ó Tá vendo Armas Metradora Pistola Então bora lá Mandei um fogo guardiões Tem intrusos na ZAE Geronji penetra para a festa Vai ser divertido Tomo Ora lá O cara aqui é level 11 mano Olha o maluco aqui do clã Até nessas horas nossos inimigos tentam medir as suas forças Quem diria Bora Morreu Aí pega Ah vai ser igual ao evento passado se não me engano Aí consegui Pelo que eu to vendo o cenário aqui é o mesmo Os eventos passados se eu não me engano Olha lá Agora pra direita ali ó Cadê o cara? Estava falando que era especial Aqui ó Ali ó Ali ó Ae Sortei Cadê as outras duas? Ah tinha mais duas aqui Ah qual foi? Sumiu mas beleza Vamos lá Lá em cima agora Lá em cima agora Opa Calma Aí Morreu Foi Foi A indiferência dos possuídos Acabe com eles Senão teremos que interromper a nossa celebração O possuídos O possuídos está ali Vamos por aqui Vamos por aqui Não, não me joga para fora não Ó Ninguém consegue segurar vocês por muito tempo Mas eles tentam Aí ó Cano de mão nós já fechou Não estou com nenhuma pistola aqui Agora então vamos voltar para o Fuso automático Fazer um dano bom aqui ó Eu só estou com uma Escopeta boa Só uma escopeta aqui Lá do outro lado É Aí Tá um inimigo mostrando aqui pra mim Tanto sonho aqui, foi Morreu o cara ali Segura Strike Aí Tá na frente Tem a área aqui Tem a área aqui Tá em cima agora Tem a área aqui 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 Cadê Cadê? Cadê? Tem a área aqui 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 Cadê? Aqui ó, Eva. Vamos lá pra torre ver o que que tá acontecendo. Vamos ver aqui ó, uma botinha meio ruim. A luva, acho que é a mesma né? Olha, mas a minha vai até longe assim, vai também o louco meu. Não tinha nem reparado. Vamos começar. Tá. Nova etapa. Abra seu cartão. Pronto. Erro de possuídos. Ah, também aqui ó, pá pá. Guarda-chamas. Embua brasas em celular pra fazer. Ainda não consigo acreditar aqui. Cinzas. Embua brasas em celular. Pra fazer isso, acenda os modos em celular. Antes de embui-las de braços, você precisa ter sido na festa da fogueira. Só precisa embui-las de braços. Como mod. Ah, então tem que fazer lá. O mod, né? Vem aqui, vamos pôr o... Aqui o capacete, por exemplo. Onde que é? Aqui ó. A sindália pequena. Opa. Opa. Já fiz isso. A madura reforjada. Fale com a Eva. Mais folhas. Folhas coletadas. Não, não ganhei mais nada aqui. Deixa eu ver. Conclua atividades. Deixa eu ver. Ah, outra já terminou. Outra jornada. Agora é essa aqui. Conclua atividades. Agora nós temos que ficar fazendo aquela missão. Pra coletar mais. Ó. Um, duas. Um, três. Ela vai brilhando, provavelmente. Tem que aumentar isso aqui. Agora então, a questão disso aqui. É só ficar refazendo os eventos. Pra você pegar. E só você ficar refazendo. Pra você pegar as folhas, né? E você imbuir na sua armadura. Pra ela ficar mais forte. Aqui ó. É. É. É isso aí. Deixa eu ver se ganha mais coisa. Aí temos os objetivos aqui ó. Mate possuído. Ahn. Alimentar a chama. Ahn. Colete cinzas. Alimente mais chamas na fogueira. Alvos. Super habilidade. Ahn. Eu já matei ali. Mas acho que começa a contar a partir de agora. Isso tem um monte de atividade. Tísolo reivindicado. Guarda-chamas. Atividade de Netuno. No altar do desalento. Crisol. Ó. Esses objetivos vai dar ó. Tá vendo? Vai dar a. As cindalas que nós usa. Pra fazer na armadura. Deixa eu ver. Eu gosto da sua vida. Mas galera. É isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. É um vídeo um pouco mais curto. uma passarela aqui um vídeo um pouco mais curto mas só mostrando que tem essas novidades aqui no jogo vai durar uma semana até quando vai durar solstício 20 dias 2 semanas e meia mais ou menos uns 20 dias aí tem bastante tempo para completar as atividades para pegar as armaduras tanto para suas três classes os três personagens mas é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui compartilha com seus amigos e ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhuma novidade aqui no canal beleza é isso aí galera valeu falou fui o o é isso aí é isso aí é isso aí